A arte das vendas, existem sim artes das vendas e eu quero te mostrar que existem e como essas artes das vendas são incluídas na sua mente, jogadas assim e você fica totalmente ali manipulado pelas vendas e pelos vendedores. Primeiro, se você vai em São Paulo e anda pela 25 de março ou anda pela Santa Efigênia que é ruas assim, tudo movimentado e tal, tem muito movimento, a Santa Efigênia é onde tem todos os eletrônicos e etc e 25 de março é onde tem de tudo e mais um pouco, é isso aí. E você tem que analisar como que os vendedores são, sempre terão vendedores mais preparados do que os próprios patrões, do que os próprios donos, porque o patrão ele não sabe vender, ele não está ali para vender, André, mas é óbvio que ele não está, mas um bom patrão e um bom dono, ele sempre está disposto para todas as áreas, ele precisa saber fazer tanto a negociação, tanta aprovação e tanta a venda, de tudo. Às vezes tem muito só empreendedor ali, só o patrão que sabe só coordenar, só dar ordens, então ele é chefe, ele não é líder. Líder faz de tudo e mais um pouco, essa é a verdade, essa é a arte que ele usa na vida de todo mundo ali. Eu fui lá, em São Paulo, sempre atrás, e eu analisei e falei, caramba, olha que doido como que as coisas são, né, porque de repente o cara está aqui me vendendo e tal, está pedindo, ó, ó, e aí patrão, e aí patrão, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui lá e tal, eu estava procurando para comprar uma câmera e tal, para mim começar a gravar os vídeos aqui e tal, e aí eu falei, pô, legal, né, e tal, pá, e tal. Aí eu falei, vou dar uma arte migueira, eu vou começar a negociar até com ele mesmo, porque eu já estou aprendendo a negociação. E também, junto com isso, a manipulação, né, que inclui junto. E aí ele estava lá junto comigo, e aí eu estava lá junto e tal, e aí eu falei, ó, e tal, e tal, e tal, e tal, aí o que aconteceu? Cara, o cara conseguiu fazer com que ele foi junto comigo lá dentro, ele me livrou dentro da loja, ele me mostrou o produto, ele quase me convenceu a vender, mas eu convenci a ele a deixar a venda. É assim que você tem que fazer, porque isso se chama arte das vendas, o cara é tão bom, porque ele, tipo, está na rua, ele faz você pegar o planfletinho, o cartãozinho e tal, ele te leva dentro da loja, ele te mostra o produto, ele faz você tocar no produto, ele faz você experimentar o produto, e você vai embora, mas com o vazio. Puxa, eu gostei do produto, eu experimentei o produto, ele me levou adentro, ele me deu o cartãozinho, e, caramba, eu acho que eu vou voltar lá, porque ele até te faz uma promoção, ele te faz até um preço menor do que era o esperado. Isso, isso sim é a venda, isso é a arte da venda, porque ele faz uma promoção que a outra loja não tem. Por exemplo, eu fui nessa loja, e aí ele falou, ó, você foi numa outra loja? Eu falei, ah, fui sim e tal, e aí eu, pô, deu um miguei, né, ele falou, ó, lá tá mais barato. Aí eu falei, a quanto que tá? Aí eu falei, ah, lá tá R$1.500. Ah, é? Então, pra você eu faço R$1.000. Eu falei, caramba, você salva os olhos, né, uma câmera por R$1.000, são R$500 a menos que a loja do vizinho. Aí você fala, caramba, ó, poxa, olha aí, olha a diferença. Você tá vendo? E aí, o que ele faz? Isso eu tô te falando pra você também pegar pro seu empreendimento, pro seu negócio aí. Aí, o que ele faz? Ele pega, ele consegue essa venda sua. Ele falou, opa, consegui a compra dessa pessoa. A pessoa conseguiu comprar de mim. Então, o que ele faz? Não, então, na próxima vez eu vou fazer ele comprar de novo. E aí, o que acontece? Você vira cliente. E aí, você não quer comprar uma vez, você quer comprar duas vezes, três vezes. Isso inclui tanto a mente junto com os jogos de apostas. Eles são assim, por exemplo, eles te mostram um veículo muito bonito. Sei lá, uma Lamborghini. Eles te vendam, ó, a ação dessa Lamborghini é R$0.60. E aí, você fala, caramba, eu posso comprar uma ação e a chance de eu ganhar a Lamborghini é R$0.00000. Aí, você fala, caramba, se eu comprar mais ações, eu tenho chance de concorrer a mais vezes ganhar essa Lamborghini. E como é que eu faço pra ganhar essa Lamborghini? Ah, tem que comprar mais. Então, a pessoa vai lá e compra, compra, compra. Então, isso é a arte da venda. Então, a pessoa tá sabendo manipular você pra comprar. E pra você virar o fantoche dessa pessoa. E virar o cliente ali e comprar, 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 comprar. Sem perceber, sem ter a coordenação do que é aquilo. Essa é a realidade. Então, faça com que você saiba diferenciar na hora da venda. E saiba também ser um manipulador, a manipuladora de saber diferenciar essa venda. Se ela é positiva, se ela é negativa. Ou se o produto, ele só quer te dar o produto. Se quer te enfiar o produto. Porque é outro caso. Tava eu andando no centro. De repente, um monte de cara, assim, na rua, assim, ó. Vendendo perfume. Perfume caro. Tipo, Chonchou. One Million. Sabe? Esses perfumes de La Corte e tal. Ferrari, Lamborghini e tal. Esses perfumes tudo de cara, assim. Venderam sempre peresas de banana. Trinta reais, dez reais ali e tal, tal. Eu falei, poxa, eu vou lá e vou fazer manipulação nesse cara. E eu consegui fazer manipulação nesse cara. Tirei informações que eu acho que nem a polícia conseguiria tirar informações. Essa é a realidade. Mas entenda a arte das vendas e faça isso no seu empreendimento, no seu negócio. Fala para o seu vizinho, etc. E saiba diferenciar. E tamo junto.